Música Estamos de volta com o terceiro bloco do Tribus do Sate, agora em outro ponto aqui da Fortaleza de São José de Macapá. Um lugar bem agradável, religioso, é a Capela do Forte. E olha só, aqui no altar, já está o cantor Osmar Júnior, já nos esperando. Osmar, me diz uma coisa, violão é apenas um dos instrumentos ou tem apenas o violão para Osmar Júnior estar mostrando um pouco da música, claro? Eu estou gravando um disco que eu resolvi uma parte gravar sozinho. Então, nesse disco eu toco bateria, gaita, guitarra elétrica, violão, nylon e aço, percussão, entendeu? Eu faço isso aí, mas aí eu acredito que a maioria dos músicos passam isso. Mas acontece o seguinte, que foi querendo fazer uma economia que eu descobri um recurso muito legal quando você grava sozinho um disco. E eu só precisei mesmo do tecladista, que é o Jeffrey, e precisei do baixista, o Odair, que é o mesmo técnico de som. Aí foi um disco super econômico. Agora, São José se confunde um pouco com a história de Macapá, até porque o santo é o padroeiro da cidade. E, às vezes, a gente até fica imaginando, é o padroeiro do estado do Amapá também? Porque é um dia feriado, é um dia santo. Não é à toa que tem muitas ruas, instituições públicas e monumentos que levam o nome do santo. E o Osmar Júnior também pensou nisso, né, Osmar? Osmar Júnior também pensou nisso, né, Osmar Júnior? Osmar Júnior também pensou nisso, né, Osmar Júnior também pensou nisso, né, Osmar Júnior? Pedra do rio rolou, em águas, lama e lamentos, o meu povo mudou, o tempo se passou. Ao raiar o dia Tinha a rua Maria Arraia que festa Era noite e dia Meu São José da beira-mar Protegei meu macapá São José da beira-mar Protegei meu macapá Nos dê a fé, nos dê a fé Outra pedra surge Frente àquele horizonte Mas ninguém tem mais fé Na nova pedra do rio Ao raiar o dia Tinha a rua Maria Arraia que festa É noite e dia Meu São José da beira-mar Protegei meu macapá São José da beira-mar São José da beira-mar Protegei meu macapá Osmar, de onde é que vem tanta inspiração para compor essas mais de cem canções? Dessa terra Dessa região Desse povo Da minha estrada Da minha paixão pela música E de Deus Osmar Júnior Também tem devoção ao Santo Padroeiro São José? É o seguinte Eu... É como se fosse os santos Isso é uma polêmica Esse negócio de imagem Mas os santos Mas os santos Eu acho que são Uma forma de contar a história bíblica Através da... 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 Da benevolência Cristana Da benevolência É uma... Eu acho que é uma forma de nós não perdermos de vista a história A própria identidade, né? É... Tem essa coisa da devoção Por uma imagem Que é muito polêmico Mas a verdade é que aquele povo ali Está ao redor de um ponto de referência Para emitir uma mensagem para Deus, né? E eu não sei porque o ser humano precisa disso Mas... Desde que a humanidade existe Que a gente tem esse ponto de referência Para emanar uma energia, né? Acho que na vida tudo é energia Mas o meu São José aqui Que eu conto nessa história É porque existia um São José Uma imagem antiga Na... Na frente da cidade, né? E aí... Vem um barco E bateu nessa primeira imagem A imagem caiu e ficou lá na Lama Há muito tempo Como era moleque de praia, né? Ficava andando nessa... 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 Nessa praia do Rio Amazonas aí Eu via a imagem enterrada aí e tal Ficavam lá brincando ao redor daquilo Que ficou uma... Uma imagem fantástica na minha Aí depois foram lá, pegaram aquela imagem Recolheram pra algum lugar E colocaram uma outra imagem Que é essa que está aí Mas eu notei uma coisa Que ninguém... Talvez... Desculpa o Faso... Mas talvez ninguém tenha notado As pessoas deixaram por muito tempo Aquele santo caído ali Entendeu? Mesmo os devotos Que pra... Que pra mim seria assim o seguinte Pô, cair o santo seria um absurdo Né? Não, mas deixaram ali alguns dias O santo caído Né? E a outra coisa Depois que esse outro santo voltou Acabou as Romarias Acabou Alguma coisa Parece que a cidade se transformou Veio uma nova Macapá Daí a Pedra do Rio Eu conto a história da transformação Da cidade da verdade E... Pô, verdadeiro do Rio Eu peço proteção Pô, verdadeiro do Rio Pô, verdadeiro do Rio O tempo leva tudo O tempo leva a vida Lá fora as margaridas fazem cor Eu lembro a alegria Puiar naquelas águas E ver as lavadeiras lavando a dor E lavavam a minha esperança perdida De crescê-la no Ígarapé E lavavam o medo que eu tinha da vida E agora o meu medo o que é? É... É... A minha nave um tronco Navegava as estrelas Entre as palafidas e as lavadeiras É... As mulheres do Ígarapé As Joanas, Marias, Deusas, Margaridas Lavarão o que ainda vier A minha nave um tronco Navegava as estrelas Entre as palafidas e as lavadeiras Nas minhas aventuras Nas minhas aventuras Por aqué pirarara Piranha, peixe, boi, boto e gara E lavavam a minha paixão com o pita As mulheres do Ígarapé As Joanas, Marias, Deusas, Margaridas Lavarão o que ainda vier Àfrica 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 A primeira vida Tá aí, então daqui a pouco tem mais músicas de Osmar Jum. Não saia daí, no próximo bloco tem mais. Até já!